No caso analisado pelos ministros, o recurso foi interposto por um comprador de dois imóveis em ação ajuizada pela massa falida da empresa vendedora para anular o negócio, com o argumento de que a alienação teve o objeto de fraudar seus credores. A massa falida alegou ainda que a venda seria ineficaz, porque se deu dentro do termo legal da falência. O juízo de primeiro grau considerou nula a alienação dos imóveis e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão. O relator do recurso no STJ, ministro Vilos Boascoeva, explicou que o caso não se enquadra na hipótese prevista na lei de falências, em que se dispensa a prova de fraude para decretação da ineficácia do negócio registrado após a decretação da falência. Segundo o ministro, embora o registro da transferência tenha ocorrido dentro do termo legal da falência, isso aconteceu antes da decretação da quebra. O ministro destacou dois precedentes da quarta turma, nos quais o colegiado decidiu no mesmo sentido, concluindo que a alienação de bem pertencente à falida, realizada dentro do termo legal, mas antes da decretação da quebra, depende da prova da ocorrência de fraude. Assim, foi considerado indispensável o retorno dos autos à instância de origem para o exame das alegações da massa de que houve fraude, porque o juízo de primeiro grau entendeu que a situação se enquadraria nas hipóteses previstas na lei para decretar a ineficácia do negócio registrado, mas não adentrou no exame dessas questões.